Bora pegar esse gancho de promessa e já jogar para os nossos analistas? E aí, gente? Linda, maravilhosa, inteligente, Basília, Uribe, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, naquela alegria. E a voz, Gustavo Uribe, virou já uma Fórmula 1 ou tá fusquinha ainda? Tá melhor, tá melhor, Elisa. Tá melhor, foi para a oficina, tá melhor. Bora então poder falar aqui um pouquinho sobre esse novo Ministério, o Ministério da Fazenda. Já quero pegar esse gancho de promessa, né, gente? Por quê? Agora que acabou de terminar a gestão de Bolsonaro, você, possivelmente, viu em diferentes lugares, veja o que foi prometido, daquilo que foi cumprido. Então, o que a gente está vivendo agora com o Fernando Haddad é uma primeira exposição de promessas, né, de, ó, quero fazer isso, quero fazer aquilo, nesse primeiro semestre vou enviar uma nova proposta do arcabouço fiscal e é isso que nós estaremos, né, gente, no fim da gestão, comprovando se foi feito ou não. Vasília Rodrigues, quero começar contigo sobre essas novas promessas que dizem respeito à economia brasileira. Olha, uma das promessas mais importantes que eu ouvi nessa fala de Haddad, que agora finalmente é empoçado, né, ministro da Fazenda, é a de reduzir o déficit fiscal. A equipe de Jair Bolsonaro, com base nos números da economia de agora, estabeleceu aí como déficit para 2023, 220 bilhões de reais. Nas palavras do novo ministro dessa área, este número não deve continuar, não deve ser confirmado. Ele disse ser um número aí absurdo e que não existe mágica nem malabarismo, mas que irá entregar um déficit fiscal menor. Então, houve essa promessa, como você bem colocou, da apresentação de novo, arcabouço fiscal, e aí a gente está falando do teto de gastos, o que o governo Lula vai colocar no lugar? Se tirar o teto, fica o quê? Mas, além disso, houve também essa promessa por um déficit fiscal menor do que os 220 bilhões previstos neste ano pela equipe econômica anterior. Várias promessas foram colocadas aí, também um tipo de pacto novo aí, de diálogo com o Congresso Nacional, também a forma com que a administração pública passará a se comportar de maneira mais transparente, abrindo os números a quem pedir. E aí ele está falando, claro, da lei de acesso a dados, informações, que foi aí um dos trunfos da gestão petista, a edição desta lei que permite o acesso de jornalistas a informações públicas. Então, esse caráter do não sigilo, o caráter de transparência é algo que está posto nesse discurso do novo ministro e que vai ser muito cobrado. E, claro, todas essas frases aí que ficam como frases de efeito, dizer que era um posto Ipiranga, numa clara referência ao ex-ministro Paulo Guedes, agora somos uma rede de postos, quando ele cita nominalmente alguns desses novos integrantes da equipe econômica, exemplo de Simone Tebbit, que é a nova ministra do Planejamento. Foi o que, de início, me chamou a atenção. E a promessa dele de entregar o Ministério da Economia, Barra Fazenda, melhor do que ele encontrou passada a gestão de Guedes. Pois é, ressaltou tantas questões, né, Gustavo Uribe, dizendo ali, que, ah, encontramos um rombo, a informação que até já tinha sido divulgada pela equipe de transição, que estava focada no Ministério da Economia, falou, nas palavras de Haddad, um rombo de bilhões de reais provocados por uma insanidade. Então, a gente vê que tem o discurso do Feliz Ano Novo, estamos aqui, né, viemos organizar a casa, mas, ao mesmo tempo, usando o retrovisor para fazer as críticas para o governo anterior. O lugar comum da herança maldita, Elisa, que é muito propício para qualquer presidente ou ministro que assume o poder. E isso a gente viu em Michel Temer, em relação ao PT, vimos em Luiz Inácio Ladacilva, em relação a Fernando Henrique Cardoso, vimos em Jair Bolsonaro, em relação ao PT. As contas públicas realmente apresentaram um grande déficit. Nós vemos o orçamento deste ano, agora, é um descalabro. Mas sempre tem esse lugar comum, porque é uma espécie de bode expiatório para culpar o governo anterior, caso as coisas não deem certo nos primeiros seis meses. A gente viu que a tônica do discurso de Fernando Haddad, inicialmente, foi essa. E ele se referiu a alguns decretos que acabaram sendo sustados pelo novo governo. Um deles é o que cortava pela metade as alíquotas para as grandes empresas, que tinha um impacto orçamentário de 5,8 milhões. Essa é uma medida que foi cortada. Além de duas outras medidas de última hora, no apagar das luzes, que foram assinadas pelo então presidente, em exercício, Hamilton Mourão. E aí, em um segundo momento, Fernando Haddad dá sinalizações de futuro. A primeira delas, a apresentação do que ele diz como uma reforma tributária, agora no início do próximo governo, que contemple tanto a população mais pobre, que vai pagar menos impostos, no imposto de renda, como também estimula a atividade de geração de energia limpa, como a energia eólica e a energia também solar. Esse foi o aceno que ele fez hoje. É importante uma rediscussão da reforma tributária, mas é outro lugar comum. Todo presidente ou ministro da economia que chega ao poder faz essa promessa, só que a reforma tributária está presa no Congresso Nacional há anos. Nós temos uma que está no Senado Federal, da gestão passada, que não vai adiante. É necessário rediscutir o marco tributário do Brasil. Nós temos um sistema hoje deficitário, injusto. A maior parte dos impostos estão no consumo. E o consumo, a população brasileira, consome igual. O pobre e o rico, quando fazem a compra, pagam impostos. Mas não há uma diferença no imposto de renda. E é aí que está o X da questão. Porque as pessoas que ganham mais, podem pagar mais. E as pessoas que ganham menos, podem pagar menos. A gente tem que observar se realmente Luiz Inácio Lada Silva vai cumprir a promessa de aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Hoje é de R$ 1.900. Paulo Guedes, ex-ministro da economia, propôs um valor de R$ 2.500. Ficou preso no Congresso Nacional. E a proposta de Lula, como foi a de Jair Bolsonaro, é um pouco mais audaciosa. Chegar a uma faixa de isenção de R$ 5.000. É muito difícil. Porque há lobby envolvido em todo esse processo. Quem perde ou quem ganha. Então, é uma discussão de médio e longo prazo no Congresso Nacional. Gustavo Uribe e Basília Rodrigues repercutindo aqui com a gente essa primeira fala agora como ministro da Fazenda de Fernando Haddad, ressaltando que estavam na plateia, pelo menos de acordo com as palavras de Haddad. Haddad os cumprimentou. Não vimos, mas Haddad os cumprimentou. Simone Tebet, ministra Simone Tebet, a Esther Dweck, que ficou com o Dweck, que a gente vai se habituando a falar sem tropicar, né, Basília? Dweck, porque escreve-se diferente daquilo que a gente fala, que ficou com o Ministério da Gestão e também o vice-presidente, Geraldo Alckmin.